Vamos falar hoje de calda bordalesa. Calda bordalesa é o fungicida mais antigo que existe de baixo custo. Utilizamos duas quantidades de água, 500 ml em cada pote de água e o sulfato de cobre facilmente adquirido em casas agropecuárias com produtor de café ou produtor de uva. Tomamos 10 gramas de sulfato de cobre, colocamos em água nos primeiros 500 ml, meio litro de água, diluímos a primeira parte mais uma medida de colher de café que dá mais ou menos 10 gramas de sulfato de cobre. No outro frasco com 500 ml de água também diluímos 10 gramas de cal virgem, esse cal de construção e diluímos 10 gramas de cobre. Ele se dilui facilmente, sulfato de cobre não é necessário, desta forma que foi feito, utilizar sachê ou saquinho de pano. Tendo as duas soluções misturadas, misturamos uma na outra, temos um litro de fungicida, um excelente fungicida para orquídea, não é tóxico, não faz mal para o meio ambiente. Colocamos em um borrifador, pegamos a planta, retiramos as palhas onde pode se esconder, o fungo e borrifamos a planta toda, a folha, principalmente a região da raiz e está pronto a cauda bordalesa e uma planta com seu antifúgico. O fungo pode se repetir quando se tem o fungo uma vez por semana e como preventivo de mês em mês, de preferência no horário da tarde. Nunca se aplica um adubo ou coloca-se um adubo ou cauda bordalesa no sol. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.